Olá, eu sou a Andrea Flech, falo de Toledo no Paraná, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Se você quer começar a fazer dança do ventre, eu recomendo o meu curso online, lá você vai encontrar uma sequência de vários exercícios práticos Que eu executo passo a passo com você, até que você alcance um movimento completo, um movimento que mais tarde te permitirá fazer outras variações no intermediário do avançado Andrea Flech, dança do ventre online, que está na plataforma do Hotmart, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo Vejo lá, ou aqui mesmo no canal no próximo vídeo Do um tacatá O nosso movimento é a terceira posição de pés, acentuando o quadril, pisando, colocando o peso posteriormente Terceira posição de pés, meia ponta ali na esquerda, acentuou o quadril, perna esquerda está aqui na direita Mas vamos colocar um giro entre esses dois movimentos, vai ficar assim, colocamos o peso sobre a perna esquerda, meia ponta na direita, livre de peso Acentuamos o quadril, colocamos o pé direito do chão, trazemos o peso para cima da perna direita E aqui vamos subir o calcanhar para deslizar e virar da esquerda para a direita, mas sem tirar o peso da perna direita Vou continuar esse deslizamento, até que eu consiga trazer a minha perna esquerda livre de peso até a frente Agora, com a perna esquerda livre de peso, fazendo o meu quadril Colocamos o pé esquerdo completamente no chão, trazemos a direita paralelo a ele e começamos o infinito Para trás e pela direita, metade número um, metade número dois Aproveito que o peso está sobre a perna esquerda, entrava a perna direita em terceira posição Para encaixar o quadril e desenrolar, abrindo caixa torácica e levantando a cabeça Para recomeçarmos, vamos aproveitar que a perna direita está em meia ponta E é ela mesma que já vem à frente para produzir de novo A batida, receber o peso, realizar o deslizamento Trazendo a perna esquerda livre para frente Para bater o quadril, receber o peso, colocar a perna direita paralela E aí movimentar o quadril na direita Na esquerda, colocar a meia ponta na direita de novo Realizar o desenrolar E aí trazer a perna direita de novo à frente Nós temos quatro frases, repetimos isso quatro vezes Vou fazer de lado, até que você possa observar para o outro ângulo Começamos colocando o peso na esquerda Batida de quadril Passou o peso Subiu o calcão na direita para fazer o deslizamento Até que eu consiga trazer a perna esquerda para frente Então eu vou fazer a marcação do quadril Receber o peso Peço paralelas Direita, esquerda Meia ponta livre Bato a perna da direita Faço o deslizamento Trazendo a esquerda para frente Marco o quadril Piso Marco no infinito Dois Desenvolvou Agora é a hora de colocarmos os braços Vamos trabalhar com o braço em L Abraçamos para a esquerda Ficamos de perfil para o público Marcamos o quadril Colocamos o peso na direita Agora vamos descer o braço esquerdo Enquanto deslizamos A perna esquerda está na frente E o subbraço direito E a esquerda ficou para baixo Acompanhando o movimento do quadril Braço esquerdo Perna esquerda Faz a batida Bateu? Vou descer os braços Enquanto desligimos o peso para a esquerda Infinito Um Dois Vamos subir os braços Enquanto desenrolarmos Desenvolvamos Abraçamos os braços Los braços Sacréditos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL